A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Caríssimo irmão, caríssima irmã O dia 25 de março era a solenidade da anunciação do Senhor Nós passamos a oitava da Páscoa E a festa é transferida para o primeiro dia depois destas solenidades de oitava da Páscoa Para o dia de hoje Celebramos a anunciação do Senhor É o mistério da encarnação do Verbo de Deus O mistério da entrada de nosso Senhor em nossa história Dessa forma, porque Deus é Deus desde toda a eternidade Quando por designio da trindade O Verbo de Deus se faz carne No ventre da Virgem Maria A ação de Deus Escolhe uma pessoa Prefere uma pessoa Toca no coração de uma pessoa Aquela jovem adolescente É escolhida por Deus Quando tantas mulheres Com muitos filhos Esperavam, quem sabe que Um de seus filhos viesse a ser o Messias Deus faz as coisas de uma forma diferente Uma Virgem A geração do Verbo de Deus Desde toda a eternidade E a sua encarnação Acontece Pela iniciativa gratuita Do mistério divino E o Verbo de Deus Afirmamos O Verbo de Deus se fez carne E habitou Entre nós Esta é a nossa fé Como nos envolvermos neste mistério Sejamos parecidos com Nossa Senhora Que se abre para a ação de Deus Que se prepara Que acolhe Cada um de nós na vocação que tem Na situação em que se encontra Saiba dizer Eis a escravo, escravo do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Como participar deste mistério Seguir Durante toda a sua vida Aquilo que o Senhor mostra Nossa Senhora não teve anjos Aparecendo o tempo todo Dali para frente Ela viveu Apenas da palavra de Deus Aquela que veio a ser a mãe Tornou-se a discípula Em primeiro lugar Do seu próprio filho Jesus É a palavra de vida eterna Apenas da palavra de Deus 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 Apenas da palavra de Deus